Não Se Admire Que Saudade Doce Se Um Dia Você Se Lembrar Escreva Uma Carta Pra Mim Bote Logo No Correio Com Frases Dizendo Assim Faz Tempo Que Eu Não Te Vejo Quero Matar Meu Desejo Te Mando Um Monte De Beijo É Que Saudade Sem Fim E Se Quiser Recordar Aquele Nosso Namoro Quando Eu Ia Viajar Você Caia No Choro Eu Chorando Pela Estrada Mas O Que Eu Posso Fazer Trabalhar Em Mim Assim Eu Gosto Mesmo É Doce Eu Chorando Pela Estrada Mas O Que Eu Posso Fazer Trabalhar Em Mim Assim Eu Gosto Mesmo É Doce Eu Falo Eu Falo Eu Falo Eu Falo Eu Falo Legenda Adriana Zanotto